A senhora, o senhor que tá vendo o programa, você que tá em casa nos vendo, viu que o friozinho deu as caras nos últimos dias aqui na região. Eu até pensei que a gente podia guardar os agasalhos, mas não. De repente o frio surgiu aí. E por conta disso, em Berigui, o Fundo Social de Solidariedade intensificou a campanha do agasalho pra ajudar famílias carentes que mesmo depois do frio precisam de ajuda. A minha querida Viviane Santos acompanhou de perto esse trabalho. E você vai ver essa reportagem emocionante. Vamos lá! No portal da Pérola 2, em Berigui, muita gente dando um jeito de driblar o friozinho da manhã. Vai ajudar bastante, viu, que a gente tá precisando. A senhora tá escolhendo roupa pra quem aqui? Eu escolho a roupa pra mim, pra minha menina e pra minha avó, que ela tem 86 anos. Esta é a caravana do bem do Fundo Social de Solidariedade, que mais uma vez monta acampamento para doações de roupas às famílias de baixa renda. A campanha do agasalho começou no mês de julho e vem sendo realizada em diversos bairros da cidade. O objetivo dele é trazer aos bairros a campanha do agasalho para a população, facilitando a mercadoria para eles. Nesta época de baixas temperaturas, a solidariedade aquece não só o corpo, mas também o coração. Já foram doadas mais de 1.500 peças de roupas. Pra quem está desempregado, a ajuda veio em ótima hora. Você veio aqui em busca de roupas pra quem? Pra mim e pro meu filho. Zinei, a senhora veio aqui pra pegar roupas pra quem hoje? Pra minha filha. Vai ajudar? Vixe, vai ajudar bastante. Muito vai ajudar. Preciso muito, tô precisando. Tá achando roupas? Sim, eu peguei bastante. Dá pra aproveitar bem. Vai ajudar? Com certeza, muito. Vir aqui e encontrar essa quantidade de roupas, de opções, é bom? É muito bom. Porque tem roupas variadas, né? Roupa de frio, roupa pra você... Tem roupas que dá até pra você sair. Sapato. Eu vou levar a roupa pra mim e pro meu filho, que nós estamos precisando. A ação só é possível graças ao apoio de pessoas que, preocupadas em ajudar o próximo, fazem doações ao fundo social. O ponto de doação é lá na Secretaria do Social, que fica lá na rua Roberto Clark, 543 Centro. Então a gente pede, né, pra população, o que não estiver usando, cobertor, abrigo, qualquer tipo de roupa, sapato, por favor, leve até a gente, que a gente vai fazer essa distribuição. Porque tem muita gente precisando. É muito importante isso. Cris Laine trouxe os filhos para selecionar as roupas. Gratidão é uma palavra que define bem o que está sentindo, já que ela passa por momentos difíceis financeiramente. É, pra mim, assim, no momento é muito bom, né, por causa é que eu tenho três crianças e é muito difícil, é pra mim, é comprar. Aí quando tem uma doação, assim, aí eu gosto, gosto é bastante. Aí eu venho buscar roupa pra eles. A dona de casa sai com várias sacolinhas nas mãos. Na casa dela percebemos que as dificuldades são grandes. A família sobrevive com um pequeno auxílio do governo, pouco mais de 300 reais por mês. Como é que você consegue sustentar essa casa? É, eu pego bolsa família e, assim, pago as contas, compro um pouco de alimento. E quando não dá pra me comprar, aí eu vou, é no Crais. Aí eu peço ajuda lá no Crais. Agora que faltam as coisas, como que é? Falta, é, bastante, porque ontem mesmo eu não tinha nem um copo de leite pra dar, é pra minhas crianças. As dificuldades ultrapassam as barreiras do frio e do calor e chegam à mesa da família de Cris Laine. Desempregada, alimentar os três filhos que moram com ela não é tarefa fácil. A comida em cima do fogão não é sinal de fartura. Mostra para quem não vive essa realidade que muitas vezes o almoço vira janta. A janta vira o café da manhã e a próxima refeição é sempre um desafio. O seu fogão, eu tô vendo umas panelas aqui, dá licença. É feijão, pouquinho de feijão, aqui é arroz e aqui embaixo, aqui é uma sopinha de mandioca, que eu fiz ontem, é pra nós ver jantar. E carne? Nós, nós não sabe nem o que é isso. Carne, complicado. É coisa rara. Muito, muito raro. Justamente por passar por problemas financeiros, Cris Laine sabe valorizar toda a ajuda que recebe. As roupas que acabou de ganhar são dobradas com todo carinho. A filha, Ágata, de nove anos de idade, não vê a hora de poder usar as novas peças. Ágata, o que você achou da sua roupa nova? Muito legal, muito bonita. Você vai usar pra ir aonde? Qualquer lugar. No aniversário, numa festa, na igreja. Tá feliz? Tô.